A responsabilidade passa por todos, não é só por mim, passa por a equipe, mas, claro, como o último homem, sinto sempre mais um bocado de responsabilidade. Mas estamos a atravessar um bom momento, não pensámos muito nisso, trabalhámos durante a semana para chegar ao jogo e pormos tudo em prática. Vamos tentar, como é óbvio, manter o registro nulo de golos referidos durante os jogos, mas, como o capitão referiu, é um derby e toda a gente que quer ganhar os derbys pode decidir o primeiro lugar, mas também não decide nada, mas vamos entrar sempre com foco e compromisso, como entrámos em todos os jogos. A equipa continua focada, acima de tudo focada, e isso não nos abalou a derrota. Sabíamos para o que íamos e, a partir do momento em que tivemos essa derrota, sabíamos que a nossa margem de erro era reduzida. E, como o referi, a equipa é muito confiante e cada vez trabalha mais, e queremos mais e conseguimos mais e estamos a obter os resultados que pretendemos. É um jogo que pode decidir, mas não decide nada completamente. É um derby, acho que é por aí que nós temos que pegar, é um derby. E as duas equipas querem ganhar, tenho certeza, tem muita qualidade do outro lado, mas nós sabemos das nossas qualidades e vamos em busca desse primeiro lugar, que é tão difícil, mas é tão sonhado por nós. Os adeptos são sempre importantes. Os adeptos, principalmente os nossos adeptos, são sempre o sexto elemento da nossa equipa. E, quando eles estão presentes, torna-se muito mais fácil. E espero que assim seja. Espero que eles cheguem, que sei que vão estar aqui, que os vão apoiar, e para nós vai ser muito mais difícil entrar em campo, independentemente do jogo ser fora, vai ser muito importante e, de certeza absoluta, que vamos dar uma resposta ao nível dos nossos adeptos. Vocês têm sido incansados, seja casa fora pelo caminho. Sábado, contamos com vocês. E aí E aí Obrigado.